escute, não pare de adorar, porque enquanto você adora a Deus, ele muda a tua história, ele promove um milagre na tua vida então ainda que reclamem de você, continue adorando, porque a tua adoração move a mão de Deus ao teu favor olha só pra cá, você vai ver na Bíblia que enquanto Mikau criticava a adoração de Davi, o ventre dela ia se tornando estéreo sabe por quê? Porque quem vive pra criticar a vida dos outros, não tem tempo de gerar, não tem tempo de crescer a vida é improdutiva, mas aí nós aprendemos com Davi o quê? Que ainda que Mikau estivesse reclamando, criticando nada podia interferir na adoração dele, ele continuava adorando e você vai ver Davi se tornando o maior rei da história de Israel sabe por quê? Porque enquanto você adora a Deus, ele muda a tua história, então creia nisso, independente do cenário que você está vivendo continue adorando, porque as coisas vão começar a mudar aí do outro lado, a história vai mudar, o cenário vai mudar o milagre vai chegar e o testemunho você vai contar, porque a tua adoração já moveu a mão de Deus ao teu favor se você crê toma posse, confirma essa palavra aí nos comentários com teu amém